Música Volta atrás, vida a viver Para eu tornar a ver Voltar atrás, vida a viver Para eu tornar a ver Aquela vida perdida Nunca soube ver Aquela vida perdida Nunca soube ver Voltar de novo Quem quiser A tal tempo Saudável Voltar de novo Quem quiser A tal tempo Saudável Volta a ser Para a primavera Só não volta A mucidade Volta sempre A primavera Só não volta A mucidade Minha vida Começa a ser Mas assim que ela começa E a vida começa cedo Mas assim que ela começa Começamos por ter medo E ela se acaba de pés Começamos por ter medo E ela se acaba de pés O tempo vai se passando E a gente vai se luvindo E o tempo vai se passando E a gente vai se luvindo Ora rindo Ora chorando Ora chorando Ora rindo Ora rindo Ora chorando Ora chorando Ora rindo Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Afinal O tempo fica E a gente é que vai passar E afinal o tempo fica E a gente é que vai passar Obrigada Obrigada Obrigada